Nesse vídeo você vai conhecer uma técnica infalível para melhorar a qualidade do Boosteroide em 100%, a qualidade de imagem, que a gente sabe que ela fica meio quadriculada, meio pixelizada, mas com essa técnica aqui que eu vou mostrar nesse vídeo, você vai conseguir melhorar a qualidade de imagem em 100% e é muito simples de fazer, tá? Não precisa baixar aplicativo nenhum, nem usar outras ferramentas como o Steam Remote Play, né, que eu já mostrei em outro vídeo aqui. Então, se eu te ajudar de alguma forma e puder deixar o like no vídeo, vai fortalecer muito o canal. E se quiser se inscrever aí para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game. Bom, independente aí da sua velocidade, seu teste de velocidade, né, esse método aqui ele vai resolver muito a sua vida, vai ajudar muito. É importante, talvez, que você tenha uma internet boa, né, com, de preferência, aí uns 60 MB de internet, 100 MB de internet, para você ter aí uma conexão melhor também com o serviço. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui com o GTA V, depois talvez eu abro também o Fortnite, só para vocês verem aqui também a diferença, tá, do que que acontece. Testei recentemente aí um vídeo sobre Fortnite, né, nos três serviços de Cloud Game, GeForce Now, xCloud, Boosteroid, e eu não usei essa técnica, né, então eu senti aí que o Fortnite tinha bastante pixelizado na tela. Com esse método aqui, não vai mais atrapalhar, porque fica, a imagem fica nítida, fica perfeita. Eu vou abrir aqui o GTA, né, Style and Play GTA, caso você não conheça o Boosteroid, eu falo sempre aqui no canal sobre Boosteroid, né, então tem vários vídeos aí para você dar uma conferida. E o bom, né, é que o serviço tem muitos jogos que você não vê em outros serviços de Cloud Game, como GTA, jogos da Sony, Resident Evil, Remake, né, que chegou recentemente, e vários outros jogos aí. Então vamos lá, eu tô abrindo o GTA V da Epic Games, né, que foi o GTA que eu ganhei aí da Epic Games, né, naquela época que eles deram o jogo. E o legal é que esse método aqui, ele vai funcionar em qualquer navegador, né, tanto no navegador Chrome, no Edge, inclusive eu imagino que deva funcionar no celular também. Comenta aí se você quer que eu teste no celular também, mas você mesmo pode testar aí, caso você já tenha assinatura de serviço, né, você pode testar aí no celular que eu acredito que vai funcionar. E para quem não se cadastrou ainda, o link do Boosteroid tá aí na descrição e nos comentários. Bom, o jogo abriu aqui, né, já está em tela cheia, deixa eu colocar o fone só para eu ouvir aqui. Vamos lá, eu vou colocar no modo online mesmo do GTA, tá? Bom, já estamos com o GTA aberto, eu já estou percebendo aqui, né, a pixelização da tela, né, então eu vou dar um zoom aí para você ver como está bem pixelado, né, bastante pixel na tela. Então a imagem fica um pouco ruim, principalmente para jogar à distância, né, tipo, você tem que acertar um alvo à distância, fica bem complicado. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu abri o gerenciador de tarefas aqui, né, para mostrar que o Boosteroid, ele está consumindo aqui mais ou menos 7 MB de internet, tá? Então às vezes ele sobe um pouquinho mais, 10 MB de internet que ele está consumindo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar a página do navegador, né, eu cliquei aqui na URL do Boosteroid que está executando, clica em cima e clica no Enter, ele vai pedir para recarregar, vai recarregar a página da web aí, né, ele vai pegar a mesma seção que você já estava usando no jogo, então não vai derrubar a tua seção do jogo, o que é muito bom, ele só vai recarregar a seção. E aí você vai reparar aqui, né, que vai cair a quantidade de banda que está usando na internet, e aí ele vai ficar ou igual ou vai subir, né, a ideia é que suba, que ele consuma mais banda da internet, porque aí a imagem vai ficar melhor, né, vai aumentar o bitrate do Boosteroid. E não aconteceu, né, nessa primeira atualização a imagem, ó, no zoom aí ela continua quadriculada, a imagem continua ruim, tá? Então vamos resolver isso, vamos atualizar mais uma vez, recarregar, então a segunda vez recarregando a tela do jogo, né, recarregando a aba do navegador, vamos ver se vai resolver. E aí vocês viram o pico que deu aqui, né, ele estava no máximo aqui embaixo, né, em 10 MB, e aí depois que eu recarreguei a segunda vez, ele subiu, né, o pico foi para 26 MB mais ou menos, isso significa que a imagem já está perfeita no Boosteroid, e está mesmo, ó, vou deixar o zoom aí para vocês verem, a imagem está perfeita no Boosteroid jogando GTA. O cara que pode me matar aqui no GTA Online, né, vamos ver. Será que eu ganhei uma carona? Aí, vamos dar um rolê. Então vamos dar um rolê de carona aqui para vocês verem a imagem perfeita, cara, sem quadriculado, sem pixelização da tela. Ganhei uma carona no GTA Online. Se o cara não me matar, está tudo certo, né? Cara, mas a imagem realmente está perfeita. Eu vou sair do jogo aqui, o cara pausou. Vamos pegar um carro para andar, porque era uma coisa que, inclusive, no primeiro vídeo aí, um dos primeiros vídeos testando o GTA no Boosteroid, é uma coisa que eu percebi, né, a imagem um pouco quadriculada, que atrapalhava... E olha o cara me xingando, o cara me xingando porque eu subi na moto dele. A imagem atrapalhava um pouco, né, a pixelização da imagem atrapalhava um pouco para jogar, inclusive para andar de carro, né. Eu tive alguns problemas ali, uns lags, mas não está mais acontecendo, né. Esse que é o importante. A imagem está perfeita e não tem lags. jogando... Cara, estou jogando como se eu estivesse no meu PC direto, né, com o jogo baixado no meu PC. E eu posso, inclusive, movimentar aqui, né, rapidamente a câmera, que não vai ter aquela pixelização aí da tela, que atrapalha muito para jogar. Cara, esse aqui é um método infalível que você vai conseguir jogar. E, ó, eu só atualizei duas vezes a aba do navegador e funcionou. E isso aqui funciona com qualquer jogo, né. A gente tinha o método do Steam Remote Play que funcionava somente para os jogos da Steam. E aqui não. Aqui a gente consegue fazer com jogos da Epic Games, jogos da Rockstar, jogos em qualquer loja que tiver no Boosteroid. Eu vou encerrar a sessão. Vou abrir rapidamente o Fortnite, porque foi um jogo que a gente testou aqui recentemente sem fazer esse método, né, para vocês verem também essa diferença. Então vamos lá, né. Eu reabri o Fortnite, então a banda da internet aqui, ela caiu, né, porque não está realmente utilizando, né. Não tem imagem aqui, transmissão de imagem, nada. Então ela caiu para zero praticamente. Vamos ver se ele já vai abrir utilizando o máximo do Bitrate aqui que é possível aparentemente, né, que são quase 30 MB. Ou se ele vai abrir aí com uns 17, 15 MB de Bitrate. Beleza, o jogo abriu, então ele já está aqui batendo 7 MB mais ou menos. Vamos ver, né. É, e dá para ver já que a qualidade está bem pixelada aqui, né. Quando eu aperto o ESC aqui, dá para ver que fica bem quadriculado. E vamos fazer esse procedimento aqui, então. Vamos ver se a gente consegue resolver. Batendo mais ou menos 7 MB, vamos atualizar a página. E é muito simples, né. É só clicar aqui na linha do endereço do navegador e clicar no Enter, ele já vai atualizar a página. Isso serve para o celular, serve para o PC. Não, acho que não resolveu. 7 MB ainda. Vamos atualizar de novo, então. A segunda vez aqui. Atualizando a página do Fortnite. Ok, atualizou. Vamos ver. Parece que está... Parece que resolveu. Vamos ver aqui. Estava batendo 7 MB, agora está batendo 17, né. Alguns picos aí. Eu imagino que resolveu, né. Porque ao trocar o menu aqui, já está perfeita a imagem. Completamente perfeita. Vamos jogar uma partidinha solo aqui rápida, né. Vamos só abrir a partida para a gente fazer esse teste definitivo. Aí se resolveu mesmo. Ok, estamos na tela do jogo. E realmente, cara, está perfeita a imagem. Dá para enxergar tudo, né. O que eu tinha dificuldade aí para enxergar. Jogando Fortnite no último teste que eu fiz. Agora realmente está perfeita a imagem. Não tem pixelização na tela, né. Pixel na tela. Cara, eu não sei se eu falo certo, né. Pixelização, pixelação. Mas enfim, né. Vocês entendem o que eu quero dizer, né. O pixel, aquele quadriculado na tela. Não tem, ó. Mesmo que eu mova o mouse rapidamente aqui. Não tem. E a imagem fica perfeita. Vamos ver quanto que ele está usando de banda aqui. Rapidamente. Então ele está usando 26 MB de banda aqui. Quando eu estou com o jogo aberto. Então, se ele está usando 26 MB de banda, né. E por exemplo, você tenha mais pessoas que usam internet na sua casa. É importante que você tenha uma banda maior de internet, né. Tipo 100 MB. Aí o pessoal que vai estar usando na sua casa. Vai usar lá também os seus 20 MB, 30 MB. E você vai conseguir concorrer com eles tranquilamente. Se você tiver uma internet mais fraca, né. Tipo 20 MB, por exemplo. Já você não vai ter a mesma experiência que eu estou tendo aqui, né. Porque você está vendo que o máximo que ele está usando aqui já é 26 MB de internet. Incrível. Comenta o que você achou desse método. E se você testar também, comenta aí o que você achou, né. Se funcionou muito bem para você também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.